E aí, como foi isso? Você falou, olha, não sei como apareceu esse convite. Como é que você recebeu esse convite, cara? Esse desafio? Eu já percebo que você é um cara que gosta de desafios, tá? Pelo pouquinho que você me contou aqui, você gosta quando cai uma coisa... Eu vou atrás... Eu falo que eu sempre vou atrás da encrenca. Vou atrás da encrenca, assim. Somos dois, eu adoro. Não, eu não... Não, eu sempre falo que, assim, eu nunca fiz um programa simples, sabe assim? Por exemplo, um programa de entrevista, assim, com as pessoas... Não, é sempre coisa mega complicada. E... Então, a Casa dos Artistas foi o seguinte. Quando eu estava na MTV, a Babi Xavier, sabe? Lembro, claro. Ela trabalhou na MTV e depois ela substituiu o Serginho no Programa Livre. E aí, numa das momentos ali do Programa Livre, a Paula Cavalcante, que era a diretora de produção do SBT, me chamou para fazer o Programa Livre com a Babi. A Babi pediu para a Paula me chamar, etc. E, com isso, eu conheci a Paula. Então, a gente conversou muito e tal. E a Paula foi, tipo, uma... Deu um clique imediato. A gente é muito amigo, e é muito amigo até hoje. Eu gosto muito da Paula. Ela é maravilhosa. Muito da Paula. É, eu sou muito amigo dela até hoje. Beijo, Paula. É, um beijo. E aí, a gente sempre... E a gente se deu muito bem de cara. Aí, não deu certo a minha ida para o Programa Livre. Eu acabei continuando na MTV, mas eu conheci a Paula. E aí, quando rolou essa loucura aí que o Silvio... Porque o que aconteceu foi... O Silvio estava negociando com a Endemol para fazer o Big Brother no SBT. Tá. Só que ele não gostou de uma cláusula lá que envolvia aqueles... Sabe aqueles programas que depois foram todos para o Luciano Huck, tipo, acorrentados, etc? Sim, sim. Um pacote. Tinha que ter esse pacote. Era obrigado a colocar no ar esses programas. Ele não queria isso. Ele queria usar só o Big Brother. E ficou vai e volta, vai e volta. No final, não deu certo. E aí, quando eles ofereceram para a Globo, aí ele falou, bom, vamos fazer um reality show também de confinamento, mas diferente.